Davi da Luz, vamos agora direto para as notícias da pecuária com Sérgio Braga, oferecimento da Agropecuária Omel, a genética de lucros. Em frente, Davi. Notícias da pecuária, oferecimento Agropecuária Omel, genética de lucros. Sérgio Braga, muito boa tarde, de novo. Muito boa tarde, João Batista. Mais uma vez, sempre é bom dar boa tarde, não tem problema não. Atentos. Sérgio Braga, então, desata ou não desata esse nóis? Pelo que parece, ainda está bem apertado, viu, João Batista? Ao que tudo indica, a gente está percebendo que só no acumulado do indicador CPEA para o Boi Gordo, referência aqui de São Paulo, nesse mês, já acumula um recuo de 4,62%. Lembrando que na última sexta-feira, só na sexta-feira, geralmente na sexta-feira a gente tem um ajuste ou de uma estilingada ou uma queda acentuada, o mercado para para poder observar, na sexta-feira caiu 4,39%. Aliás, subiu 4,39%. Mesmo com a alta de 4,39%, a queda acumulada no mês para o indicador é de 4,62%. Na sexta-feira passada, o indicador é 310,65%. E não é só o mercado do Boi Gordo, não, viu, João Batista? O mercado do bezerro, reposição também, média no Mato Grosso do Sul, estou observando aqui pela tela o próprio CPEA, já acumula uma queda de 1,69%, o bezerro com a média Mato Grosso do Sul, o indicador é R$ 2.583,80. Quanto ao mercado futuro, buscando uma direção, sobe um pouquinho no primeiro vencimento, mais curto, os outros apresentam uma ligeira queda, estabilidade, está buscando uma direção, não encontrou ainda, pelo menos lá na B3. É o que a gente vai observar agora na tela. Davi da Luz, está aí. O setembro, R$ 322,95 é o corrente, sobe 0,14. Outubro, R$ 327,90, 0,05 de queda. Novembro, R$ 329,50, 0,14 de queda. Quanto ao mercado físico, as negociações, pelo menos hoje apontadas pela Scott Constoria, apresentaram alta em uma praça, das 32 depois daquelas quedas registradas ao longo da semana passada. São Paulo, Barretos, Arassatuba, R$ 297,50, arroba vista, R$ 299,50 no aprazo. Minas Gerais ao norte, R$ 283,50 a vista, R$ 285,50 no aprazo, já descontado. Três Lagoas, R$ 282,50 à vista, R$ 284,50 no aprazo. E Pará, aliás, Marabá no Pará, R$ 276,00 à vista, R$ 278,00 no aprazo. Vamos ver se esse nó vai desatar ao longo dessa semana, porque é período de entre-safra, João Batista. Muito bem. E você conversou com o senhor Ivaldo Melo, da Agropecuária Mel, e nós vamos fazer, trazer dicas desse especialista em pecuária, especialista em formador de carne, né? Ele forma indústrias de carne através dos seus biseus, dos seus tourinhos, e nós vamos trazer as dicas do senhor Ivaldo. Aqui vai ser uma rotina, uma nova rotina aqui no nosso Tempo e Dinheiro com a parceria do senhor Ivaldo, o seu conhecimento todinho. Por enquanto, quem quiser mais informações da Agropecuária Mel, do senhor Ivaldo Melo, pode ir lá em Campo Grande ou ligar no telefone dele. Liga, claro, para agendar, né? 679-9984-2633. 679-9984-2633. É isso, né, Serginho? É, a Agropecuária Melo, a genética de lucro. O doutor Ivaldo vai estar conosco dando dicas de como fabricar um tourinho e ter um tourinho de qualidade para melhorar o seu rebanho, principalmente no estado do Mato Grosso do Sul, João. Aqui só tem especialistas.